E o Ver Mais veio conferir o High School, o novo programa da cultura inglesa, cultura High School. E eu tô com a Beatriz, que comanda a cultura inglesa em Maringá. Mais uma novidade, né Beatriz? Pois é, Rose, mais uma novidade. Nós conseguimos esse projeto. É um projeto que nós fechamos com uma escola americana. E eles vieram para o Brasil, fizeram uma análise de todo o currículo brasileiro. E viram o que faltava para o aluno brasileiro complementar os seus estudos para poder se formar como um aluno americano. Também ter o seu diploma, na verdade não é um certificado, é um diploma de High School, que é o ensino médio americano. E o que nós vamos fazer? Ele vai continuar estudando na escola de preferência dele, vai continuar aqui na região, na cidade, na casa dele. Fazendo tudo e vai estudar essas matérias complementares na cultura, conosco, em inglês, no ambiente, no tipo de metodologia americana. Que os nossos professores foram altamente qualificados e prestaram todas essas certificações e tudo mais. Estão aptos a trabalhar com eles. Beatriz, então vai ser feito também um teste, porque tem alunos que estão em determinados níveis, né? Então vai ser feito um determinado teste para saber em que nível esse aluno vai entrar. Sim, na verdade a própria escola exige um determinado nível iniciante. E nós temos toda uma técnica, que é uma técnica CLIL, Content and Language Integrated Learning, que já é língua e conteúdo juntos, mas ele precisa de um nível inicial para isso. Que nós, obviamente, temos que ver qual é este nível exigido pela escola. Se ele não tiver esse nível ainda, nós da cultura conseguimos fazê-lo chegar a esse nível para que ele possa começar o projeto. Esse projeto já vai começar agora em 2016, ou vocês vão esperar o ano letivo de 2017? Na verdade, nós vamos esperar o ano letivo. A gente começa com o projeto em fevereiro de 2017. Mas temos condições especiais para quem já se matricular agora em 2016. Giovana Meneghetti, professora da cultura e também adora dar aula para os pequenininhos, que eu já vi a coisa mais linda, né, Giovana? Os pequenininhos são o seu xodó. São, são sim, sempre, sempre foram. Você estava falando para mim que a partir de que idade o aluno já pode fazer parte do Cultura High School? Na verdade, se os pais já quiserem colocá-los, a cultura tem alunos a partir dos três anos. Então, eles já podem começar a estudar a partir dos três aninhos, porque até eles chegarem na idade certa para eles entrarem na Cultura High School, que é a partir do nono ano, eles já podem começar para eles terem o inglês necessário, o nível necessário para eles entrarem nesse novo projeto. Pelo que eu vi, os bonitinhos que você fica lá pegando e eles já sabem falar dias da semana, quando eles começam pequenininhos, quando eles chegarem, já vão estar falando com o inglês impecável, vai ser muito mais fácil. Bem mais fácil. Eles já vão ter um nível de fluência, uma facilidade para falar muito maior e é muito mais rápido deles aprenderem e eles não vão sentir que eles estão aprendendo. José Roberto, diretor comercial da Gricks, a escolha da cultura inglesa, todo mundo conhece há tantos anos na cidade, por que vocês escolheram a cultura? Na realidade, é uma parceria, a gente escolheu a cultura, a cultura também nos escolheu, primeiro que é um casamento, a cultura inglesa tem 28 anos de tradição na cidade, é uma instituição de renome, que preza por qualidade de ensino, entrega muito bem essa qualidade para os alunos há muito tempo e a gente precisa realmente de parceiros que tenham esse carinho, esse cuidado com a qualidade. A Karen é diretora pedagógica, fala um pouquinho para a gente o que o benefício que o aluno vai ter, Karen. Olha, o benefício na verdade é ganhar uma mobilidade, tanto acadêmica quanto profissional. O aluno, quando ele termina o programa de High School da Gricks, na verdade ele ganha um duplo diploma, ele tem o diploma americano de ensino médio, concomitante com o diploma do ensino brasileiro. Dá muita diferença, o aluno vai ter que estudar muitas disciplinas a mais do nosso ensino para o ensino americano? Na verdade, são sete disciplinas, sendo uma disciplina por semestre. As escolas, os professores são orientados para que o programa flua em paralelo ao currículo brasileiro. E aí